Coisa linda da minha vida, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo bem em casa? Tudo bem com as crianças? Hoje eu vou mostrar pra vocês, vim até de boné Não vim de boné porque meu cabelo tá sujo mesmo Vou mostrar pra vocês umas comprinhas de cabelos que eu fiz esse mês Fiz no começo do mês, comprei lá na praia inclusive com umas coisas E um kit que eu comprei, tinha um condicionador em dezembro Que eu amei, eu tinha que trazer, né? Pra quem gosta de cabelo bem lisinho, eu falei Eu tenho que levar pras meninas conhecerem essa linha, essa marca que eu tô apaixonada Já deixa o nosso like cheiroso, bonito, maravilhoso, maroto Like do amor, se você gosta de vídeos de cabelo Tem playlist aqui de rotina capilar Falo tudo sobre o meu cabelo E também tem produtos, tem bastante coisinhas legais Então se você gosta, já se inscreve, fica por aqui Faz uma maratona aí na playlist que eu tenho certeza que a senhora vai amar Bora começar então com esses produtos Ó, eu vou começar com esse shampoo e condicionador Que eu nunca tinha usado Porém eu gosto muito dos produtos da Euseve Gosto muito dos produtos da Euseve Lembrando vocês que meu cabelo ele não tem química Eu seco ele com secador, passo chapinha Então assim, pelo meu cabelo não ter química Qualquer coisa já se dá bem nele, gente É muito difícil um produto, desde o mais caro ao mais baratinho Não dá certo A maioria, 80% dos produtos de cabelo que eu uso Dão certo no meu cabelo Porque ele não é um cabelo que tem nenhum tipo de química Não tem tintura, não tem alisamento, não tem botox, não tem nada Eu somente seco ele com secador mesmo Então não, eu gosto dos produtos da Euseve Eu sei que são produtos que tem aí parabéns, né? Que falam, não sei Tem umas composições aí meio erradas pro cabelo Mas como eu disse pra vocês Meu cabelo não tem química, então isso se dá bem Então eu gosto bastante dos produtos da Euseve Eu comprei esse Queira Liso Euseve Queira Liso, esse daqui, ó Vão comentando aí se vocês já usam, já usaram, se gostaram, se não Eu comprei esse shampoo e esse condicionador Fala que deixa o cabelo liso, mais alinhado, saudável e solto Cabelos liso com escova Então por isso que eu comprei também, né? Porque ele é pra cabelos lisos com escova Liso de escova Então assim, é pro meu tipo de cabelo e das meninas aqui em casa também, né? O shampoo e condicionador são revigorantes Fala que ele é sem sal Ainda não testei, tá? Vou testar A Ellen, né filha? A Ellenzinha já testou todos que estão aqui Tá bom? Porque ela não espera Ela quer se lavar o cabelo a semana toda Pra testar todos os produtos de uma vez Ela já usou, eu ainda não O próximo produto que eu pretendo usar É essa linha da Eu Serve mesmo De shampoo e condicionador Porque se eu gostar muito Eu vou comprar a máscara também Então comenta aí se vocês gostam dele Se já usaram Outro que dizem que eu comprei Ó, esse Eu Serve comprei na praia E esse que eu vou mostrar também comprei na praia Esse daqui eu tô doida pra testar Doida pra testar Porque eu gosto muito dos produtos da Forever Lease Assim, teve um que eu não achei tão maravilhoso Que é aquele rosinha de hidratação Acho que é o Desmaia, não sei Eu não gostei Eu não gostava de ter um dos daquele Desmaia, não Que é aquele primeiro que saiu Eu lembro, aquele rosinha Eu achava ele super normal E o pessoal fazia uma propaganda dele tão assim Eu nem achava ele tão assim Então assim, de todos Aquele de já o cabelo mais alinhado Eu não gostei tanto E aí eu comprei esse daqui Que é da Forever Lease Profissional O Repair Com hidratação Shampoo reparador E comprei também a máscara reparadora Ó, comprei esse kitzinho de shampoo e máscara Nunca usei, tá Não sei nem como é que tá hoje em dia A fórmula dos produtos da Forever Lease Já usei muito Depois fiquei uns bons anos sem usar Aí eu vi esse kitzinho aqui Que ele também é pequeno A máscara é 200 gramas E o shampoo é de 300 ml É pequenininho Mas eu gosto Porque daí eu consigo Usar outros produtos, né Trocar de produto E aí fala Que é para cabelos danificados E quimicamente tratados No cabelo ele não tem química Mas a Emily e a Ellen Elas fazem química A Ellen faz Botox A Emily faz Progressiva Mas eu gosto desses produtos Assim que falam Que é pra cabelo com química Porque é uma potência mais pro meu cabelo Que não tem química Então tratamento é mais aflorado, né Pro meu tipo de cabelo Que não tem química Então eu gosto de usar esses produtos Das meninas Por conta que eles são mais poderosos Pro meu tipo de cabelo Aí eu comprei esse kitzinho aqui, ó Comentem se vocês já usaram Se vocês gostaram Fala que a máscara é uma máscara capilar Com alto poder de hidratação E nutrição dos fios Que aliada aos ativos tecnológicos Elaborados para essa formulação Trata a fibra capilar intensa internamente Recuperando os fios danificados E resultado em cabelos saudáveis Com brilho e maciez Sua formulação contém os óleos de moringa e baobá Que são poderosos, hidratantes e antioxidantes naturais Combatem os radicais livres Reparando a fibra internamente Promove rápida absorção dos fios Além de contê-lo de vitaminas Que recuperam os fios instantaneamente E aí o modo de usar Lava o cabelo com shampoo Aplicar a máscara Massageando Deixar ela agir por 5 minutos Amo produtinhos assim Rápidos de chuveiro Porque o tempo que eu tô tendo é esse mesmo Tá? De 5 minutos Pra fazer hidratação Então ele vai vir só uma máscara mais poderosinha Por esse tempo de ação rápido E o shampoo também O shampoo foi desenvolvido Para nutrir os fios Extras secos E danificados Limpando delicadamente Então é um shampoo realmente hidratante Sua formulação contém Ativa o status de baobá E provitamina B5 Que repara A estrutura danificada Nutrindo profundamente Profundamente Devolvendo suavidade Brilho E meliabilidade Aos fios Tá? Aí o shampoo Aplicar o shampoo Nos cabelos molhados Massageando suavemente E o shampoo Tem que deixar agir por 2 minutos É um tratamento mesmo Nunca vi isso O shampoo tem que deixar agir por 2 minutos Repita a aplicação Já e completamente Depois você vem com a máscara Comprei Comentei se vocês gostam Se já usaram Se não Tô doida pra usar essa máscara Mas o meu próximo vai ser o Keraliço Porque eu gosto muito a sério Falando de máscaras Eu comprei essa máscara da Belly Eu amo os produtos da Belly Amo, amo, amo Máscara capilar Superfood Geleia de babosa Esse daqui Eu achei bem interessante Esse aplicador aqui Achei bom Porque não desperdi seu produto Olha só E aí fala Que é uma máscara capilar Superfood De tratamento Que alimenta o seu cabelo Geleia de babosa Com óleo de alecrim Super crescimento As misturinhas mais nutritivas Da dose certa E com um perfume delicioso Une-nos nutrientes vegetais Mais potentes Para repor tudo Que seu cabelo precisa Falando da geleia de babosa E do alecrim E aí fala o que mais Que ele é vegano liberado Sem sulfato Sem ingredientes de origem animais Sem petrolatos E óleo mineral Fala que é pra crescer o cabelo Hein gente Óleo de alecrim De aleia de babosa Não usei ainda também Tô doida pra usar Vou usar com vocês Tudo que eu for usando aqui Desses produtos Eu vou gravar pra vocês Porque faz parte da minha rotina Capilar da semana Então toda vez que eu for usar Qualquer um desses produtos Eu vim aqui e gravo pra vocês Comentem aí Se já usaram também Essas máscaras aqui Esse daqui A Ellen quis muito Usei muito Gosto muito desse produto Que é o Yamasterol Esse amarelinho aqui Super famoso Já tá usando A Ellen usa como pré-pull Ela usa antes do shampoo E eu também gosto muito Mas nós sabemos Que o Yamasterol Ele é um creme multifuncional Com babosa e defantenol Pra todos os tipos de cabelo Tratação, proteção e brilho Eu gosto bastante dele também Antes do shampoo E a gente aqui em casa Usa dessa maneira O cheirinho não muda A gente A fragrância Nossa Cheiro de infância A fragrância é sempre a mesma Maravilhoso Amo como pré-pull Amamos como pré-pull aqui em casa O kit de shampoo e condicionador Que eu falei pra vocês É esse liso perfeito Da Glatten Profissional Esses daqui Liso perfeito Que inclusive o shampoo Já praticamente acabou Só tem um condicionador agora Gente Maravilhoso Essa linha Pra quem gosta de um cabelo Bem lisinho Alinhado Eu comprei Eu paguei 20 reais Na promoção 20 reais cada um 20 reais o shampoo 20 reais o condicionador Não tinha máscara Só tinha shampoo e condicionador Eu paguei 20 reais em cada um Não dando muita Muita credibilidade Porque a vendedora Ela falava tão forçadamente Mas assim Valeu a pena Eu achei maravilhoso Sabe Eu tenho certeza Que aquela vendedora Não sabia do que ela estava falando Tadinha Eu só queria vender Porque ela ganha comissão Mas ele é muito mais Do que ela disse Então eu amei Valeu muito a pena Ter comprado Ele fala que ele Controla o frizz Alinha os fios Protege de danos E repara as pontas Lash Efeito pH 5,5 Depantenol Elastina Óleo de oliva Extrato de bambu Vou comprar com certeza Outro kitzinho desse Porque eu amei A Ellen também amou As meninas amaram Aqui em casa Então assim Indico muito pra você Que faz escova Que vive de escovinha Ou pra você Que já tem um cabelo liso Que é um cabelo mais alinhado Mais lisinho Maravilhoso Esse liso aqui Da Glatem Glatem Não sei como é que fala não Liso perfeito E é perfeito Eu comprei esse daqui Pra Emily É uma máscara pigmentante Efeito tonalizante De hidratação Do lado dos cacheados E crespos Da Salon Line Isso daqui gente Ó Eu não passo as coisas No meu cabelo não A Emily que ama Mudar o cabelo toda hora E aí ela Pegou Comprou isso daqui Ela ainda não usou Mas o modo de usar Que aplicar Ela fez essa prova de toque já Aplicar uma pequena quantidade A 30 minutos Aí o modo de uso Com os cabelos limpos E úmeros Aplique a máscara Mexa, mexe Agora de 10 a 20 minutos Enxague bem Ela não fez ainda Mas quando ela fizer Eu falo pra vocês O que aconteceu Se deu certo Se não Paguei R$30,80 Numa perfumaria Normal da vida Máscara pigmentante Todo colorido Preto R$30,80 Tá Salon Line Tá bom E por último Que inclusive Eu vou gravar pra vocês Hoje Porque eu vou usar ele hoje Já já Vou passar ele no cabelo Vou ficar com ele Não sei se é bom Gente Comprei uma Humectante Bifase com mel Da Bio Estratos Ó isso daqui Não sei se é bom Não sei como é que é Eu amo a Bio Estratos Pra mim É uma das marcas populares Assim Das melhores marcas populares Que eu já usei De produtos de cabelo Eu amo o Bio Estratos Assim num grau Só que esse eu nunca usei Ele é uma humectação Né Trata e condiciona os seus Mel, xilha e colágeno Fala que ele dá hidratação Nutrição e preenchimento capilar Cabelos porosos, né Aí o modo de usar Agite o frasco E aplique por toda a extensão Dos cios Tá, esse é o modo de usar normal Aí a humectação diurna Deixe agir por 30 minutos Ou mais E depois lave os cabelos A humectação noturna Após a aplicação Coloque touca de cetim E lave na manhã seguinte Recomenda-se o uso Combinado com produtos Da linha Mel Vou usar como uma humectação Aí diurna Porque eu vou passar no meu cabelo E mais tarde eu vou Estar escovando o meu cabelo, né E é isso, gente Estou muito animada Lave o cabelo normal depois Uma humectação normal Porém com produto diferente aí Da BioStrat Estou bem animada Para testar isso daqui, gente Vou gravar para vocês, tá Eu vou usar ele Junto Com essa linha aqui da Elcev Tá Vou usar esses dois aqui Hoje E vou gravar para vocês Tá bom, meu amor Comenta aí se vocês gostaram Desse vídeo Essas compilhas de cabelo Eu amo cuidar do meu cabelo Desde Orgo Ellen Desde adolescente, gente Comprava rios de produtos Gostava no meu salarinho Salarinho mesmo Eu comecei a trabalhar Com 14 anos, né Eu lembro que meu primeiro trabalho Eu ganhava 100 reais Gastava tudo com produtos de cabelo Sempre gostei muito De cuidar dele Então, assim É um nicho Que vocês vão ver muito aqui no canal Vocês já veem, né Muito aqui no canal Porque eu gosto De trazer as novidades para vocês Os produtos que deram certo No meu cabelo Ou não Sei que tem muitas meninas Que secam o cabelo Com secador Gostam de um cabelo lisinho Embora hoje, né As meninas estão se aceitando Ter o cabelo cacheado Mas tem meninas como eu Que também gostam de um cabelo lisinho E tá tudo bem Gostam de um cabelo lisinho Então por isso que eu gosto de trazer Produtos voltados para isso, né Para as meninas que gostam de um cabelo mais lisinho Para as meninas que fazem progressivo e botox Porque as minhas filhas elas fazem Então eu tô sempre vindo também Com esses tipos de produtos Aqui no canal Então comenta se vocês gostaram Indiquem produtinhos para mim também Nessa linha aí Nessa vibe de lisinhos De alinhamento Tá bom, meu amor? Vai no meu Instagram Lá tem tudo sobre o meu cabelo Gente, tem uns destaques lá sobre o meu cabelo Mostrando o meu cabelo Como que ele é Sem a escovinha Eu escovando Como é que eu escovo Então o meu Instagram vai estar aqui Para vocês ir lá visitar Tá bom, minha vida? Deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não deixou Se você ainda não se inscreveu E a gente se encontra no próximo vídeo Te espero aqui, minha coisa linda Um beijão E até o próximo Tchau Tchau Tchau